Para evitar subir ainda mais os preços, a indústria está entregando uma quantidade menor do produto, mas cobrando, nesse caso, o mesmo valor. Bom, a prática é chamada de reduflação. É, o problema é que muitas vezes essa mudança não fica muito clara não na embalagem. E muitos consumidores não percebem. Diminui o peso, diminui o tamanho do produto, mas o preço continua o mesmo. Tem percebido isso nas prateleiras dos supermercados? Sim, estão reduzindo bastante a embalagem e mantendo o preço. Acabei de olhar qual era a diferença daquele milho para aquele ali. Você pode ver que um tem 290 gramas e o outro tem 100 e pouquinho. Você pega um biscoito, aquele peso antigo, não é mais. O preço é o mesmo, mas é pequenininho. Vem assim descrito no cantinho da embalagem. Às vezes dá para ler direito, em outras tem que fazer um esforço. Eu não preste atenção, é bom que eu saiba. Quando são coisas que eu tenho um costume maior de comprar, às vezes chama atenção, né? Aquelas que a gente compra de vez em quando, às vezes não presta tanta atenção. Essa estratégia é usada pelas marcas há um tempo, mas com a disparada dos preços, ela tem ficado cada vez mais comum. Tanto que já ganhou até apelido a reduflação. A inflação pela redução do peso ou encolhimento do produto. É uma forma da indústria não mexer no preço, mas entrega menos produto pelo mesmo valor. Você comprava algo que custava 10 reais e tinha um quilo. E agora você vai comprar 900 gramas pelos mesmos 10 reais. Então, inflacionou o preço por grama do produto, ou por litro, ou por ml. A dona deste supermercado, na Zona Oeste de São Paulo, diz que tem recebido muitos produtos com menos conteúdo. Nos achocolatados, nos biscoitos, nos doces, nos chocolates, né? Mas hoje está generalizado. Todos os setores têm. Alteração do peso, do volume são permitidos por lei. Mas é uma obrigação deixar isso bem claro para o consumidor por três meses a partir da mudança. Toda vez que a empresa promover uma redução de quantidade, uma nova embalagem, ela tem que destacar isso em letras bastante visíveis para o consumidor. O fato é que, de grama em grama, o impacto na compra das pessoas acaba sendo grande. A sobremesa que a Elane fazia com uma barra de chocolate agora precisa de duas ou três. Ela sente a diferença de menos rendimento até no achocolatado que consome em casa. O achocolatado dava para me fazer o chocolate para os meninos, né? O leite que eles gostam e uma sobremesa. E ainda sobrava. Hoje, já não dá mais. Tem que comprar outra na metade do mês. A coordenadora do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor ainda alerta para um outro tipo de estratégia que tem confundido os clientes. As marcas lançam produtos com embalagens muito parecidas com as tradicionais, só que com menos produto. As embalagens de azeite também vêm apresentando. Hoje você tem lá as embalagens de 500 ml e tem a embalagem de 400 ml. Uma do ladinho da outra. O consumidor despercebido, ele às vezes vê ali uma tarja de promoção na embalagem menor e ele nem percebe que ele está levando um outro produto. O educador financeiro explica que um cálculo simples pode ajudar a entender o real valor do item na hora da compra. Você pega o preço total e divide pelo número de gramas, no caso de materiais sólidos, e pelo número de ml, no caso de materiais líquidos. Aí vai te dar um preço por ml e um preço por grama. E aí você encontra o produto mais barato.